Gente, eu tô aqui no Japastel e eles lançaram uma novidade excelente que eu tô doido pra contar pra vocês. Mas antes, eu vou lembrar das promoções aqui da casa, tá? Às segundas-feiras, a mulher vai pagar R$ 29,90 no Rodízio. De segunda à quinta-feira, o dia todo, o Rodízio sai por R$ 36,90. Agora, abre aí o seu Play Store e baixa o aplicativo do Japastel. Olha isso, gente. Você vai entrar lá no aplicativo, vai ver todo o cardápio deles aqui e também você pode pedir pelo delivery a sua comida. Então, você tá ali na internet pulsando, abriu o aplicativo do Japastel, olha, tô afim de comer um T-Mac. Vou pedir aqui no aplicativo, chega na sua casa bonitão. E não é só isso, não. Tem promoções exclusivas no aplicativo do Japastel, gente. Novidade pra você, só o Japastel. Aqui na Avenida Paulo Faceno, número 2143, o telefone 2461-2564. Abre o Play Store, baixa o Japastel e pede sua comida.